Eu não esperava por essa vinheta, viu, homem, botoleta, mas tudo bem. Vamos lá, na retomada aqui da Expoflora. Faz tempo, né? Por isso me perco. O impacto desse retorno para a cidade de Olambra após dois anos sem o evento. O CBN Campinas, essa entrevista, então, com o prefeito aqui de Olambra, Fernando Capato, a quem a gente agradece essa participação aqui no News Truck da CBN Campinas. E como é bom, como é bom escutar o início oficial a partir das nove horas e essa movimentação voltando a acontecer aqui na cidade de Olambra, né, prefeito? Verdade. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Agradecer aqui o convite de estar participando aqui com vocês. E realmente uma alegria na Expoflora voltando. Estávamos comentando aqui duas edições sem a Expoflora devido à pandemia. Três anos, né, Flávio, sem essa festa maravilhosa que é a festa que projetou Olambra nacionalmente. Muito feliz de estar aqui novamente. Nesta felicidade, para a gente poder entender um pouquinho do que um evento como esse muda no cenário de uma cidade... A gente acompanha há tanto tempo e sabe, né? A gente pode falar. Olambra é uma cidade pequena da região metropolitana de Campinas. Uma cidade pequena, porém, muito desenvolvida. Isso é importante da gente também citar. Mas, de repente, ela recebe 200, 250 mil, chegando a poder até 300 mil pessoas em um mês. Como é para um administrador ficar um período sem? E também como é poder receber esse tipo, conseguir ter estrutura para isso, para receber tanta gente? São meses de planejamento, né? A festa está na 39ª edição, então já tem um histórico aí do planejamento. Acho que o que mais impacta para nós, né, Flávio, como você disse, uma cidade pequena, é a mobilidade, né? É o trânsito, o acesso até que Olambra é para uma pista única, né? E uma pista que hoje tem uma realidade diferente, porque, nesse tempo, duas grandes cooperativas se instalaram aqui na SP-107, que já aumentou muito o fluxo. Vocês sabem que Olambra é uma grande produtora de flores, né? Então, o fluxo de caminhões é grande. E agora, com a vinda dos visitantes, então, isso que acaba impactando. Mas tem uma união, né, de trabalho, da organização da festa, do município, o DR, a polícia rodoviária militar, para que tudo transcorra bem, né? Só que a gente sabe, a geração de emprego que essa festa traz, não só para Olambra, como para a região, e o impacto também na rede hoteleira, em todo o comércio em geral da cidade, né? Então, os benefícios valem a pena, sim, e é muito importante para nós. É porque quem vem para a festa, muita gente pensa, ah, fica no recinto, mas tem muita gente que aparece aqui na Expo Flora e depois vai, muita, muita gente, vai conhecer a cidade, que é muito acolhedora e tem outras partes delas, são muito lindas, né? Sim, Olambra conta com diversos pontos turísticos, diversos locais para estar, restaurantes também fora aqui do recinto, que vale a pena, sim, a visita, né? E, graças a Deus, aumentando a cada ano, o número de visitantes aqui em Olambra. Me lembrou a mensagem enviada pelo nosso ouvinte Ita Vitiello, que é de Indaiatuba, ele falou, nossa, sensacional, né? Topa a volta da Expo Flora, mas a gastronomia, então, esse visitante, o pessoal aqui ganha pelo estômago, viu? É verdade. Olambra tem uma gastronomia bem tradicional, bem conhecida aqui da região, de Campinas e todo o estado, e cada vez mais, Flávio, abrindo novos estabelecimentos e enriquecendo. A Expo Flora, porque é um dos principais eventos do país, e a gente vê essa movimentação acontecer, e tudo que ela ganha de mídia também, né? E mídia espontânea por ser tão importante. A gente vem acompanhando o retorno desses eventos aqui à cidade de Olambra, vamos citar também um grande importante que aconteceu agora há pouco, foi a Ortitec, né? É bom ter isso de volta, né? Essa geração de emprego, não só o que ele gera, né, de conhecimento de network, mas é o pessoal que trabalha aqui dentro, o que trabalha também nas ruas aqui pela cidade de Olambra, e também em toda a região, né? Sem dúvidas. Esse ano voltaram, né, as feiras, Ortitec, em Flor, foi um grande sucesso, surpreendeu todas as expectativas e movimentou muito a cidade e região, e isso que estamos precisando, né, Flávio? Geração de emprego, que a economia gire, para lá na ponta melhorar realmente para as pessoas que mais precisam. O prefeito, o senhor citou também essa mobilidade. Há uma promessa do governo do estado para melhorias, exatamente nessa entrada aqui da cidade de Olambra. Como estão estas conversações e também se esse projeto já começa a sair do papel? Tem um prazo? Olha, ele não tem um prazo, né? São oito quilômetros de duplicação aqui da SP-107 nessa primeira etapa, né? Já autorizado pelo governador Rodrigo Garcia e já está em projeto também a duplicação da rodovia no total, né? Na sua totalidade. Começou um... Já está vindo de Ayrton Nogueira até Olambra uma recuperação dela, né? Que já estava prevista. E por se tratar de uma SP, Flávio, ela pode ser licitada a qualquer momento, né? Está nos trâmites finais, né? Para ser publicado, licitado, já está autorizado pelo governador. Então a gente acredita que em breve, né? Quem sabe para a próxima Expoflora esse trecho já esteja duplicado e melhore bastante aí para a gente receber nossos visitantes e melhore para os nossos moradores também. Imagino que com toda essa retomada aqui, prefeito Fernando Capato, haja um fôlego, né? Dá um alívio para essas coisas voltarem. Mas, obviamente, se muda um foco para uma outra área. Qual que é o principal desafio da cidade de Olambra neste exato momento? Acho que é continuar desenvolvendo, crescendo com qualidade de vida. A nossa cidade é conhecida pela qualidade de vida e por ser um município muito próspero, desenvolvido, como dissemos aqui no começo, então o nosso desafio é que a educação, a saúde, a segurança acompanhem com essa mesma qualidade, que é isso que a gente quer, continuar oferecendo esses serviços, com uma infraestrutura da cidade também, de qualidade para os moradores, principalmente. Fernando Capato, que é prefeito de Olambra, queria agradecer a participação do senhor aqui no CBN Campinas, essa gentileza de poder atender a CBN, ia ser muito bom poder voltar. E esse ano tem um gostinho especial, né? Depois de tanto tempo, a gente está de volta a esse mesmo local com o News Trek da CBN Campinas e fazer parte também dessa festa que é tão importante, um evento importantíssimo para a região de Campinas, não só para Olambra, mas Campinas, que é uma cidade de 1 milhão e 200 mil habitantes, fatura com a Expo Flora. O seu setor hoteleiro está levantando aí e soltando rojão por causa de tudo que acontece. Então é muito legal que tem direto e indiretamente um evento tão importante como esse. Muito obrigado pela hospitalidade, prefeito. Obrigado, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, Flávio. Quero reforçar aqui o convite, venham visitar a Expo Flora. A feira está linda. Eu andei aqui ontem, ontem foi o lançamento oficial da festa. Tem muitas novidades. Está realmente no capricho, uma festa organizada para receber você e sua família com total segurança e com toda a estrutura necessária. Venham conhecer a Expo Flora. Obrigado mais uma vez pela oportunidade e um abraço a todos e um excelente final de semana. Um excelente final de semana, prefeito. Um excelente evento, evento que começa hoje oficialmente e vai até o dia 25, né, abrindo a primavera, sempre das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite, é todo final de semana. Tem uma situação especial, né, porque vai ter evento também no 7 de setembro e aí já que é quarta-feira, 7 de setembro, dia 8 na quinta-feira tem evento e assim segue por todo final de semana. São 10 horas, 25 minutos, daqui a pouco a gente volta. Rádio Cultura de Campo.